Eu te vi, já te quis, me vi tão feliz Um amor que pra mim era sonho Supri em nem te provar do que eu só ouvi falar E você resolveu me mostrar Logo eu o que nem pensava, eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor, eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver o resto dessa vida com você Te vi, já te quis, me vi tão feliz Um amor que pra mim era sonho Supri em nem te provar do que eu só ouvi falar E você resolveu me mostrar Logo eu o que nem pensava, eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor, eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver o resto dessa vida com você O resto dessa vida com você